E aí vou colocar a manteiga na frigideira, manteiga boa de sal, muito boa, bastante manteiga, muita manteiga, essa manteiga é muito boa, está na geladeira, nós estamos, olha que delícia, está bastante manteiga, delícia, muita manteiga, bastante manteiga, olha a manteiga, olha a manteiga, vamos botar a manteiga. Então, coloquei a manteiga, agora vou dar um esquento nela, ligar o fogo, e aí e aí e aí e aí e aí não precisa de sal, porque a manteiga é salgadinha aí vou dar uma uma frigurazinha, porque a manteiga sair da geladeira, né mas vai ficar bom agora agora vou fazer o que, vou pegar a banana adredimento preparada já mostrei para vocês e vou colocar colocar a banana na manteiga manteiga banana na manteiga banana na manteiga já estou ficando de água na boca e o cheirinho que está saindo estão sentindo uma delícia e aí e aí e aí e aí e aí então aí agora vamos mexer um pouquinho virando de um lado para outro né para a manteiga pegar na dar o gosto da banana virando uma banana para lá, outra para cá mas essa banana eu comprei ali na aqui no Rosa El na na mercearia do do Seu Amar ela custou a unidade para você ver como é cara um real a unidade quer dizer a dúzia sai por doze reais é uma banana muito procurada quando chega lá na mercearia não demora não logo logo ele vende tudo o povo usa muito para comer assim cozinhada torrada é um prato delicioso da culinária nordestina vai deixar ela bem torradinha olha como já está dando uma cor está vendo torrando torrando é coisa de 3 3, 4 minutos já é que essa banana ela está não está muito madura sabe aquela madura bem madurona né para a gente ver ela está meio verdosa mas está torrando bem a manteiga muito boa cheirosa de primeira qualidade comprei aqui na no barbozão na mercearia o bom daqui desse lugar onde eu moro é que as correção em conta preço bom e tem de tudo uma mercearia enorme tem de tudo que você precisar de alimentos a utensílios para dentro de casa matérias de limpeza tudo 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 eu compro aqui mesmo onde está o deslocamento que hoje em dia né a poluição está aí quanto menos a gente utilizar melhor então gente agora ela está bem torradinha uma delícia está vendo queimadinha tem gente que bota açúcar mas eu não ando utilizando muito açúcar não por causa dos problemas de diabetes essas coisas aí tem que evitar e já tem o doce da banana mesmo quanto quanto mais natural melhor quanto mais evitar melhor muito açúcar não é coisa boa não eu estou aqui colocando pronto aí ela é também bastante torradinha uma delícia aí agora vamos passar para outra fase que é a mais interessante que vocês vão vão se admirar né a mais interessante eu vou passar aqui já está bem torradinha aí vamos lá não esqueça do like né gente vamos lá aí eu desliguei o fogo e aí coloquei também assadinha mas agora estou deixando dar um pouco de esfriada aí coloquei a tampa para segurar e ferver mais um pouquinho mais um pouquinho enquanto eu vou aí eu vou abrir o pão e vocês vão ver que coisa interessante enquanto elas estão aí descansando eu vou fazer a outra etapa da nossa atividade culinária de hoje eu vou fazer